Olá, queridos amigos, hoje iremos refletir sobre a verdade e a mentira. O escritor Luigi Malerba, em uma citação intitulada Santo Mortal, disse Não dá para confiar no que as pessoas falam. Muitas vezes elas inventam coisas, falam o que lhes vem à cabeça, sem pensar, comunicando uma enxurrada de banalidades, estupidez e até descaradas falsidades. É triste notar que em muitos telejornais vemos apenas a propagação ideológica misturando verdade e engano, exaltando ladrões e condenando inocentes. Como são verdades as palavras de um grande escritor austríaco, em muitos casos, não ter um pensamento e saber expressá-lo, enganando e seduzindo, é o que faz de você um jornalista. Infelizmente, muitos jornalistas tornaram-se homens de negócios, que vendem aquilo, o que são pagos para dizer, como verdade absoluta. Um antigo estudioso oriental, que viveu no século IX, no atual Iraque, chamado Ibn al-Murras, lembrou que o homem sábio expressa suas ideias com precisão e com o mínimo de palavras. Deste modo, torna-se urgente termos um ouvido crítico a tudo que escutamos, pois o interesse em manter o povo na escravidão da mentira e da ignorância da verdade continua sendo enormes. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida. Tchau, tchau!